Foi com rara excelência que o nosso legislativo se uniu em torno de uma proposta que deve continuar na nação, aprovando a continuidade da desoneração da folha de pagamentos. Ora, agora vai para a sanção presidencial. Esperamos que Lula, evidentemente, aprove, porque isso principalmente vai desonerar os pequenos municípios que estão à míngua, precisando de recursos e não podem pagar mais porque mal estão dando conta de pagar a atual cota que se destina a eles. E outra coisa, olho no olho, este projeto que veio do governo Dilma, é uma boa herança do governo Dilma, permite mais empregos, mais tecnologia, mais investimento. É uma série de benefícios para a sociedade brasileira, para mais de 200 milhões de brasileiros. Não se trata de um projeto de partido A, de governo A ou de governo B. Este é um projeto para a nação brasileira. Portanto, se Lula vetar, o que eu não espero, e ninguém espera pela sensibilidade que se tem nesse assunto, que se deve ter, mas se ele vetar, é preciso ter tempo suficiente para que o legislativo reaja e possa derrubar o veto. É simples assim. Música Música Música